Traders, boa noite. Vou explicar nesse vídeo como fazer um depósito utilizando criptoativos, criptomoedas na sua wallet da TICMIL. Você vai poder depositar, já pode, na verdade, depositar usando Bitcoin, Ethereum e WestT na sua wallet da TICMIL. Importante aqui, tanto depositar como sacar, não só depositar. Você, quando faz esse depósito, usando o criptomoeda, ela é convertida automaticamente para dólares. Quando você faz o saque, você saque em dólares e vai chegar na sua wallet em criptoativo. Importante, então, tem alguns passos aqui, algumas informações importantes para vocês aprenderem antes de efetuar o seu primeiro depósito e, consequentemente, o saque usando uma criptomoeda. Eu estou aqui no meu portal do cliente. Eu vou diminuir a minha câmera aqui para vocês. vou mostrar isso que eu faço aqui. Então, vamos lá. Eu estou aqui nas minhas contas, vendo as minhas contas de trading. Essa conta aqui é a final de 02. Ela é essa conta aqui. Aliás, uma conta que eu estou vindo bem, dei um trade bom, de ontem para hoje. Ela já tem um bom lucrinho dado. Estou fazendo uma gestão de risco aqui. Estou numa posição de ouro aqui. Estou fazendo uma posição de ouro aqui que eu vi na nossa mesa de análise de hoje. Vamos ver. Estou fazendo uma gestão de ajuda. Programar só para fazer Take Profit do alto. Vamos ver se dá certo. Tá bom? Então, vamos voltar lá! Eu vou aqui em Wallet. Essa é a minha conta. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho três ativas. Vou fazer um depósito. Opa! A minha conta não sei que ele tinha me deslogado aqui porque eu fico em um conta no portal do cliente. Vamos lá, então. Vou clicar em depósito. vou escolher ou a minha carteira ou a minha conta promocional tá importante se você a conta promocional não tenho mais não adianta não adianta mostrar pra você é se a sua conta promocional está e não adianta depositar na wallet depois está direto nela que ela não aceita transferência interna essa é uma conta de cashback no final do mês devolve um pouco a comissão cobrada que é de 4 beleza vamos lá outra informação importante efetivamente o jeito mais rápido e barato é o tédio ea gente tem um outro vídeo no canal só se sair para vocês verem como depois havia até de super rápido super barato o jeito pra você tem reais é o jeito mais fácil depois está no canal e depois está aqui até que vocês vão encontrar hoje como eu estou falando de cripto vamos lá selecionar o depósito ea cripto ok legal depois do mínimo 100 dólares eu vou depois daqui 500 dólares e vamos ver nesse momento que eu gero depósito vocês são direcionados para uma página terceira mais gente que faz essa recepção das criptomoedas pra gente transforma em dólar e acredita direto na sua conta então é tudo muito seguro e é tudo muito regulado por isso que a gente tomou um tempinho para liberar essa opção para vocês até em função de conversar com regulador vocês sabem como a gente é preocupado com essa situação de regulação aqui na corretora de segurança dos fundos também não vamos lá ó é você pode escolher nessa hora em dólar depois da viabilidade óbvio que você já tem que ter na sua existência onde você tem que fazer com moedas um saldo é maior do que este valor bom eu vou escolher que eu acho que muita gente prefere é se abrir em dólares fácil e aí beleza importante aqui tem dois pontos importantes primeiro tem chegar para gente 500 usb então na hora que você foi fazer o seu depósito lá na 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 sua exchange, que é depósito ou transferência, vai fazer um saque na sua exchange de criptoativos ou uma transferência, não sei como é que aparece para vocês, eu uso a Binance, então aparece para mim saque em criptoativos. O que eu vou ter que prestar atenção? Três coisas que são fundamentais para essa transferência chegar. Primeiro, eu tenho que depositar, transferir 500 USTs líquidos, sem os custos da rede. Então, às vezes você coloca lá 500 e está lá custo 15 USTs, aí chega 485 para a gente. Essa transferência vai voltar tem que chegar efetivamente de uma wallet em seu nome na exchange, o valor correto para a gente. Então se a sua exchange cobra lá, ou a rede está cobrando 8 USTs, por exemplo, você tem que depositar 508 para pagar 8 para a rede e mandar 500 para a gente tem que chegar a 500 para a gente. Isso é super importante A outra coisa, favor enviar para o endereço Olha só, só pode usar a rede RC20, neste caso aqui que é o STT, RC20 a rede só. Se você usar outra rede não chega o dinheiro você vai ter que ver com a sua exchange o que vai acontecer, se esse dinheiro é perdido. Eu fiz um teste usando a Binance, usando outra rede a Vaxia, alguma coisa assim, o dinheiro perdeu 10 dólares, 10 UST a Binance falou, não, me responsabilizo a nossa exchange falou, não, a gente não usa essa rede sei lá para onde foi esse dinheiro então, não utilizem outra rede que não seja essa aqui para transferir o STT. Para cada moeda vai estar escrito aqui que rede que tem que usar Então, se atentou no valor se atentou na rede o endereço da nossa wallet Então, você vai transferir para a nossa carteira aqui de UST Maravilha! Você pode também apontar aqui o QR Code para do seu celular se você usar o aplicativo da sua exchange no celular apontar aqui no QR Code já vai talvez de uma maneira mais rápida Tá bom? O que vai acontecer? Você vai fazer essa transferência para a gente vai lá na sua exchange vai processar a transferência vai enviar Tem o tempo de validação da rede Tá? Então, vai validar na rede lá Chegou para a gente a gente vai converter automaticamente em dólares e vai acreditar na sua wallet Quanto tempo demora? Pô, depende da rede do congestionamento da rede e tudo mais Nos testes que a gente fez falando com os clientes que já transferiram no meu teste depois que eu fiz demorou uns 15 minutinhos para chegar Tá? No USGT no Bitcoin foi um pouquinho mais rápido No Ethereum foi bem mais rápido 2 ou 3 minutos depois de que eu fiz Tá? Não sei porquê Os clientes em geral demorou entre 5 a 10 minutos cada um e é 24 horas Tá? Isso que eu acho que é legal Você consegue transferir 24 horas Então, para quem por exemplo não quer usar fix porque acha a taxa do fix cara Beleza Você vai lá se tiver o USGT ou você pode comprar o USGT na sua exchange e deposita para a gente 24 horas 7 dias por semana que o seu dinheiro chega na hora Às vezes você vai ter cobrido para depositar mais para aumentar a margem quer aproveitar uma oportunidade até para operar a cripto ativa com a gente no final de semana eu fiz bastante trade aqui de cripto fiz bastante BTC aqui acertei a mão aqui nos BTCs no dia de hoje trades bem curtinhos deu certinho então você pode operar lembra para operar BTC com a gente 7 dias por semana 24 horas obviamente e não tem comissão é corretagem zero é só spread e não tem swap você pode rodar a sua posição tá bom? Beleza está feito aqui o exemplo do USGT vamos ver aqui no SAC como é que funciona e aí eu vou mostrar para vocês como fazer o depósito via Bitcoin são as mesmas telas vai mudar a rede e vai mudar o endereço da wallet mas a lógica que o processo é o mesmo tá? Beleza vou aqui em retirada se eu quiser retirar o que eu já depostei ah deixa eu mostrar para vocês aqui em histórico de pagamento o meu depósito via cripto via TED é aquela fica um pouquinho lembra que o meu grau tá? tem um pouquinho de coxinho beleza aqui ó eu tenho um depósito aqui cada vez que eu fico eu fico esse teste olha aqui ó Cryptocurie Solution que foi o que eu queria ter depois eu dei 50 dólares para a gente da corretora a gente fez um teste então a gente conseguiu abaixar o valor do depósito eu criei a transação às 4 da tarde aí fui falar com o pessoal da tecnologia fui falar com a gente para ver se estava tudo certo fui fiz o depósito depois de um tempo e caiu eu me lembro foi 10, 15 minutos que caiu esse depósito concluído então ele caiu lá 50 dólares na minha conta vocês podem ver que minha conta tem 100 dólares de depósito que é 50 de cripto acho que a outra é de cripto eu fiz de TED ah eu fiz de TED ó um outro teste 50 dólares ah não 10 os outros 50 eu acho que foi não foi de cripto foi de cripto que eu fiz também você não deve estar aqui porque estava no ambiente de teste foi o primeiro depósito de vocês é tudo redondo óbvio eu não sou funcionário então a gente tem algumas entrelinhas que a gente pode usar tá bom é o que mais que eu ia falar o saque vamos lá o saque então quando você foi lá depositou 300, 400, 100, 1000 10 mil, 20 mil quantos você achar item que depositou operou e falou assim bom eu quero sacar você vai em retirada vai selecionar aqui a sua wallet em dólar e vai aqui selecionar criptomoeda o que você vai fazer aqui ó vai sacar sempre na mesma moeda que você na mesma cripto na mesma cripto que você depositou e vai colocar o valor em dólar aí o cliente vai perguntar ah mas eu depositei 10 mil em bitcoin 15 mil em etílio vai sacar 10 mil em bitcoin primeiro depois vai sacar 15 mil em etílio aí o lucro aí o lucro você vai sacar em qualquer uma das lucras tem que sair primeiro o que entrou nas moedas e nos valores pertinentes ao valor que você depositou tá bom então fui lá depois tem o SGT né tetra que é o R-C-20 vou colocar aqui o endereço da sua carteira de cripto lá da sua exchange binance mercado bitcoin e vai colocar o valor aqui ah quero sacar 150 200 10 mil o valor que você tiver disponível que tiver depositado com esse método colocou aqui enviar beleza vai criar uma transação pra gente a gente como sempre vai processar a sua retirada em 24 horas eu vou gravar um vídeo ainda de por que demora 24 horas pra gente processar até 24 né muitas vezes vai são umas questões de auditoria e segurança do cliente mas eu vou explicar isso num outro vídeo que vai ser gravado ainda que muita gente perguntar tá bom maravilha então assim expliquei aqui o depósito via o SGT a retirada também vou só simular aqui um outro depósito quem não quiser continuar vendo porque é o mesmo é o mesmo passo a passo pode fechar esse vídeo porque eu já expliquei tudo quem quiser acompanhar acompanha aqui um depósito só pra vocês verem como funciona ah acho que tem um ponto importante aqui pra todo mundo tá você foi lá gerou um depósito de sei lá 5 mil dólares 10 mil dólares 20 mil dólares e tudo mais o que pode acontecer com você vou simulando aqui enquanto isso tá nesse momento que você clica em enviar tá em função da gestão de risco que a exchange a gente faz e aí é uma questão muito interna com os algoritmos pode ser que a exchange nossa que é essa daqui que vai abrir essa tela abra solicite o seu documento de identidade tá bom vai aparecer uma tela que antes de aparecer isso é a proteção de segurança a gente precisa confirmar a sua identidade e às vezes pode pedir pra valores altos acima de 10 dólares a origem dos fundos tá uma declaração de imposto de renda uma venda de um terreno um extrato de conta bancária qualquer coisa que a exchange considere pra pra provar que o capital é seu que veio de origem lista isso é muito importante e vocês podem mandar por aqui vai aparecer nessa tela nesse momento tá selecionado pode mandar olha lá tá vendo já eu me desculpe né como é que eu me desculpe então como é que eu me desculpe ah eu acho que é por causa do valor tá ó então o que aconteceu comigo eu fiz uma simulação de depósito um pouquinho antes de 8 mil dólares tá e aí me pediu um documento então é importante pra vocês me pedir o documento só que isso faz meia hora então eles tem até 24 horas pra verificar tá e aí o que acontece depois que eles verificaram sua identidade tá tudo certo eles te mandam um e-mail ou vem da gente também pode vir da gente um e-mail tá dizendo ó sua conta já tá liberada pra depósito em crédito então isso é um ponto importante que é fundamental pra gente isso por quê? porque tudo é muito correto aqui dentro e tudo tem que ser muito seguro pro cliente a gente é super preocupado com os sistemas de lavagem de dinheiro os bancos exchanges que a gente trabalha também então independente de como você vai depositar se soar sirene aqui só alerta você precisa mandar documentação qualquer método tá bom vamos ver se dá o que pode ter acontecido também eu fiz tanta simulação pra gravar esse vídeo que eu fazendo aqui que pode ser que deu também o limite do dia lá ou algum alerta pra eles não é limite do dia porque não tem mas algum alerta de fraude alguém tentando direto depositar ou sacar pode ser que tenha gerado isso aí tá então se quando você for acontecer vai ser aquela mesma outra tela que a gente viu antes vai aparecer lá ó documentação eu vou tentar uma de de tírio só pra ter certeza mas é muito bom que aconteceu isso nesse vídeo porque isso também pode acontecer com você tá bom se você ver que mandou o documento e passou 24 horas e não e não não validaram vocês acionam acionem a gente aqui no chat no meu tá vendo tem várias aqui tentativas de depósito tá e tentei essa daqui de 2.500 pode ser que ele foi comendo limite ou então verificou aqui alguma possível tentativa de fraude nesse caso é super tranquilo porque eu ligo pra extender a gente não pode falar na mesa lá falo com eles ó pode liberar pra mim porque eu tava fazendo teste gravando vídeo tá se isso acontecer com vocês tem como é que tem que ser né o depósito tem que ser igual aquele primeiro que eu gravei perdão tá é importante que isso aconteceu aqui também porque aí vocês veem que pode acontecer com vocês também não foi nesse passo beleza manda a documentação porque é preciso se pediu tem que mandar não vai liberar se vocês não mandarem a documentação tá bom manda a documentação principalmente a primeira coisa que vão pedir é o documento de identidade então CNH passaporte ou RG moçada legível frente e verso pelo amor de Deus vai mandar essas fotos que vocês mandam o cliente manda para abrir a conta tudo borrado não dá documento cortado pelo amor de Deus faça umas coisas sérias tá manda direitinho porque se não assim você manda errado o cara vocês mandam errado e o cliente demora mais aí avisar que tá errado que tal não sei o que então facilitem a vida de vocês tá vou fazer a última tentativa se não der se não der fiquem com aquele primeiro vídeo que vocês já não deu por quê? deve ter sido isso aí várias tentativas sem terminar deve ter falado algum alerta lá e eles precisam verificar direitinho meu documento novamente e minhas transações isso é super importante porque é para a segurança do cliente imagina que alguém roubou aí seus dados e tá tentando fazer saque vai ser a mesma coisa entendeu? tentando fazer em seu nome para o wallet estar aí do seu lado para você transferir para o cara na hora então a gente tenta essa preocupação beleza? acho que ficou claro para todo mundo tem aí como vocês fazerem passo a passo tanto dando certo como dando esses problemas que podem dar na experiência do usuário ao depositar com o cliente tá? de novo eu já depositei mostrei já faz duas semanas que está no ar alguns clientes já não me entrevistam inclusive vários clientes já testaram depósito e saque tá? show de bola beleza? precisando aí de qualquer coisa assumem a gente no chat que a gente chamou aqui agora ou no e-mail do suporte um abração até mais bons treinos para o fim e aí e aí